Vem aqui comigo agora pra essa notícia porque uma pessoa acabou morrendo e outras três acabaram ficando feridas após um acidente. Acidente que envolveu duas motocicletas lá na cidade de Juína. Olha só gente, a suspeita que tem desse acidente é de que a galera que tava de motocicleta tava participando de um racha. O repórter Amadeus Alves tem informações, tem os detalhes na tela do Balanço Geral. Vamos lá. Nós estamos no setor industrial, estrada que dá acesso ao IFMT. Acidente envolvendo duas motocicletas com uma vítima fatal. A polícia militar isolou o local, a polícia civil já se faz presente e a Politec. A vítima se encontra ao solo, aguardando aí os trabalhos periciais para a liberação do corpo. O SAMU foi acionado, prestando socorro às três vítimas e constatando o óbito de Gesiel Andrade, conhecido como G. De fato, foi uma cena muito forte para a equipe, porque tratava-se de quatro vítimas jovens, adolescentes. Uma cena realmente impactante. Muito sangue, as motos da posição que estavam. E jovens como consequência de possíveis sinais de embriaguez. Ficaram gravemente feridas. A gente, pela cinemática do atendimento, a cinemática do trauma ali, a cena desse local, a gente acredita que eles estavam provavelmente batendo racha, empinando a moto, alguma coisa. Por esse motivo, houve a colisão frontal, acabando então com o resultado de um óbito no local e três vítimas gravemente feridas. Sendo dessas vítimas, três de sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino. Hugo, qual o estado de saúde dessas três vítimas encaminhadas aqui para a unidade de pronto atendimento? Olha, são pacientes vítimas de gravidade considerável. Visto que, pelo posicionamento do capacete na cena, nós acreditamos que eles não estavam no uso de capacete. Com a colisão, houve uma pancada muito forte. Então, são vítimas extremamente graves. A polícia militar isolou o perímetro e acionou a polícia civil. A Politec realizou os trabalhos periciais que vão trazer elementos para desvendar o acidente.